Hoje no dia nacional da adoção, eu falei pra nossa produção, a gente conversando Ah, nós precisamos trazer alguns personagens pra falar, filhos adotivos que foram adotados Eu disse, não precisa trazer ninguém hoje, porque eu tenho meu depoimento Todo mundo sabe, muitas pessoas sabem, outras não, eu sou filho adotivo E aproveitei pra convendar essa jornalista maravilhosa que está comigo aqui Minha querida Jéssica Tábuas, minha repórter, apresentadora aqui do nosso SBT Interior Que também, como eu, é filha adotiva Vamos contar a nossa história, amor? Vamos, a gente compartilha a mesma história, o mesmo amor, né Hernandes? E é muito lindo estar aqui hoje contando pela primeira vez na televisão um pouquinho da nossa história, né? Então comece pela sua, porque eu estou curiosa Legal, legal, Jéssica Olha, deixa eu me segurar aqui pra não chorar, mas pra gente tentar falar direitinho Eu realmente sou filho adotivo, sou filho adotivo E, na realidade, uma coisa que eu gosto muito dessa minha história É saber que a minha mãe, sem saber se eu seria homem, se eu seria mulher Sem saber o sexo, sem saber se eu estaria... Olha a minha mãezinha, meu paizinho aí Meus pais adotivos, linda Dona Elvira e o seu Geraldo Esse casalzinho maravilhoso Aí a minha mãe disse assim, pra minha mãe biológica Ela disse, olha, a minha mãe biológica fez tudo pra que eu fosse abortado Porque ela dizia assim, eu não tenho condições de cuidar Eu já tenho cinco filhos, não dá mais E por isso ela fez tudo Naquela época pulava assim do banquinho, tomava vinagre, sei lá o que ela fez pra tentar o aborto Aí a minha mãe disse, não, não aborta não Deixa ele, deixa ele nascer Porque a partir do momento que ele nascer, eu fico com ele Ele vai ser meu Eu não posso ter filhos, eu fico com ele Ou fico com ela, porque ela não sabia o que viria A minha mãe disse, olha, se for assim, tá feito Então, desta forma, eu fui adotado A minha mãe, olha que coisa linda, Jéssica Olha que coisa linda A minha mãe, de repente, disse, olha, eu tô aqui pra te dar mão Vem comigo, né, vem comigo porque eu te quero Eu te quero E a minha mãe me adotou dessa forma Eu fui privilegiado Tive duas mães, porque eu era amamentado pela minha mãe biológica E o carinho da minha mãe, de coração da minha mãe adotiva Junto com meu pai, que tiveram tanto trabalho, gente Os dois boias frias, trabalhando na roça pra cuidar de mim Quer dizer, é uma coisa que não tem A gratidão é demais, né Você fica com o coração apertado quando a gente fala isso Porque é uma coisa, meu Deus Saber que eu tive essas pessoinhas na minha vida Que me colocaram no mundo e hoje eu estou aqui por isso Eu poderia ter sido abortado Minha mãe poderia ter feito um aborto E aí eu não estaria aqui Hoje eu estou aqui E a sua história, meu amor? Que bom que você está aqui junto comigo Bom, a minha história é muito emocionante Eu sempre falo que daria um livro, né Porque eu falo que eu fui adotada Eu estava dentro da barriga ainda Da minha mãe biológica Ela tinha 12 anos quando ela me teve Era uma menina, uma criança Essa é a minha mãe adotiva Que está aparecendo aí nas imagens E ela e minha família apareceu No momento que minha mãe já tinha um filho E minha mãe tentava, tentava engravidar e não conseguia E ela falou Quero adotar uma criança E exatamente não sabendo se eu ia ser menina Se eu ia ser branquinha, moreninha Não importou isso pra ela O importante é que ela queria ter uma filha adotiva E é uma história muito engraçada, Hernandes Que no dia que eu nasci Minha mãe foi no berçário Ela estava trabalhando, parou tudo em casa A menina nasceu Ela foi e chegou lá O berçário estava cheio de criança E ninguém falava pra ela quem era a bebê E ela apontou E falou assim É aquela ali Ela sentiu de alguma forma Essa moreninha é linda É, a moreninha é linda Ela sentiu de alguma forma que seria eu Então toda a família me recebeu Nos primeiros dias de vida Minha mãe biológica Depois de uns anos eu conheci Eu sempre soube que eu era adotada Por isso que eu acho muito importante Quem adota contar desde pequeno E eu conheci minha mãe biológica Fui conhecer aos 18 anos Porque minha mãe adotiva Que está aparecendo aqui no telão Ela morreu com leucemia Eu tinha 16 anos E depois que ela me adotou Veio o meu irmão caçula Ela conseguiu engravidar E hoje é o meu xodozinho Então minha mãe faleceu Eu tinha 16 anos E foi difícil Uma idade ruim pra perder a mãe Foi complicadíssimo, né? Viver essa fase da adolescência Juventude Mas a gente conseguiu Dar a volta por cima Tenho o apoio do meu pai Dos meus irmãos Fabiano, Alexandra Que são tudo pra mim E depois que minha mãe faleceu Essa questão de medula óssea Minha mãe fez dois transplantes A gente acompanhou Ter esse processo De encontrar algum doador E eu comecei a pensar Meu Deus, né? Se um dia eu precisar De alguma coisa desse tipo Quem vai conseguir Ser compatível comigo? Então eu fui atrás Pra conseguir conhecer essas pessoas Conheci minha família toda biológica Descobri que eu tenho quatro irmãos Olha só É, nenhum deles foi adotado Eu fui a única E minha mãe biológica Ela alega realmente Que a condição era muito complicada Eles vieram do Ceará E realmente ela era uma menina, né? De 12 anos Mas eu sou muito grata Pela minha história E amo a minha família Que bom Isso que é gostoso Eu também como você Depois aos 33 anos Conheci uma parte da minha família Conheci uma parte da minha família Tive a alegria de conhecer meus irmãos Então isso é muito gostoso E tenho acesso a alguns deles Eu fico muito feliz com isso Amor, tivemos uma história bem parecida, hein? Muito Bem parecida Uma história de amor, né? Me dê a mão Eu quero sair com você hoje Do Dia Nacional da Adoção Pra dizer assim Tanto quanto eu Como a Jéssica Você que está aí em casa nos vendo Estamos aqui Fomos adotados Tivemos um pai e uma mãe maravilhosas Maravilhosos Que nos ajudaram tanto E nos deram as mãos Pra cuidar da gente Quando pequeno Então se você está aí Pensando em adotar Adote Faça isso Adotar É um ato de amor maravilhoso É um ato de amor maravilhoso É um ato de amor maravilhoso